Olha, hoje quando chegou à Câmara, o presidente Henrique Eduardo Alves manifestou mais uma vez preocupação em relação a esse imobilismo, a essa pauta que não avança, que não anda, enfim, que não se consegue votar no plenário da Câmara. Ele disse que deve levar esse assunto novamente à reunião de líderes, que começa daqui a pouco, às duas e meia da tarde. Para conversar sobre esses assuntos, eu estou aqui com o vice-líder do PT, deputado Paulo Teixeira, e também com o líder do pessoal, deputado Ivan Valente, com quem eu começo essa conversa. Deputado, essa pauta vai andar, vai destravar ou o senhor não alimenta grandes expectativas em relação a isso? Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Bem, primeiro eu queria colocar o seguinte, o travamento da pauta e a não discussão do marco civil agora se tornou conveniente para o governo, porque o governo colocou na cabeça que ele não pode mais votar pautas que aumentem gastos, mesmo que deem respostas muito positivas para a sociedade. É o caso, por exemplo, do piso salarial dos agentes de saúde, que são 400 mil pessoas, um piso de 850 reais, a base do sistema de saúde se localiza aí, a qualidade, inclusive diminui gastos em outros setores, não passariam de 3 bilhões de reais e nós estamos travando a pauta. Então, para o governo, essa lógica de ajuste fiscal, quando nós estamos discutindo o orçamento e quando nós descobrimos hoje que a dívida pública passou de 2 trilhões de reais e vai consumir quase metade do orçamento pagando juros, amortizações e rolagem da dívida, é muito ruim para o povo brasileiro. Eu não acredito que isso passe, porque sou favorável a votar o marco civil imediatamente, particularmente a questão da neutralidade da rede, contra amplos interesses das teles e de setores econômicos poderosos, mas ela está travada. Eu espero que a gente consiga destravar para o lado social, é o caso do piso salarial para os agentes de saúde. Deputado Paulo Teixeira, é isso mesmo? É conveniente para o governo, na medida em que o projeto do marco civil da internet é do governo, foi o governo que colocou a urgência constitucional, é conveniente para o governo não votar nesse momento por essas questões apresentadas pelo deputado Ivan Valente? Boa tarde. Boa tarde. Inicialmente dizer para você que o governo tem todo o interesse na aprovação do marco civil da internet. O governo que mandou esse projeto para casa, que pediu urgência e é um projeto fundamental, tendo em vista que é uma das legislações mais importantes sobre internet no mundo. Em relação aos agentes de saúde, na minha opinião, o que se está buscando é uma solução para esse tema, não a paralisação da sua votação. É uma solução que depende de acordos que envolvam prefeitos e envolvam o governo federal para que isso seja feito da melhor forma, porque também não se pode criar uma despesa para os prefeitos pagarem na situação em que as prefeituras estão. Por isso que eu creio, e hoje eu participei de uma reunião na base do governo, para uma solução para esse tema e não para evitá-lo. Agora, o que eu acho é que esta casa pode votar, nesta semana, o Código de Processo Civil. Botarmos o texto do Código de Processo Civil, ressalvados os destaques, que poderão ser votados na próxima semana. Creio eu que terão somente cinco destaques entre mil e cem artigos. E nós podemos entregar um Código de Processo Civil que vai ajudar a dar mais celeridade e construir um ambiente de realização da justiça melhor no nosso país. Deputado Ivan Valente, o senhor concorda com o deputado Paulo Teixeira? Dá para avançar pelo menos na questão do Código de Processo Civil, do novo Código de Processo Civil? Sim, eu acho que o Código de Processo Civil está acordado, já foi votada a primeira parte dele e pode ser votado em sessões extraordinárias. Então, não teria nenhum problema de avançar, mas isso já é uma questão acordada. Nós temos que destravar a pauta para votações de interesse público. E eu quero dizer que essa lógica que o governo estabeleceu e que a grande imprensa também estabeleceu, que são as pautas bombas, nunca vi isso. Quer dizer, quando se trata de favorecer os trabalhadores, quando se trata de dar dinheiro para a saúde pública, é pauta bomba. Quando se faz desonerações brutais para bancos, para redes de televisão, para o agronegócio, para o capital como um todo, isso aí é desenvolvimento econômico. Então, tem alguma coisa errada na linha do governo, entende? Nós não podemos travar a pauta e dizer o seguinte, não, não tem recurso para isso, os estados e municípios estão falidos, etc. Vamos lembrar que 65% da arrecadação está no âmbito do governo central. E eu acho que nós temos que discutir modelo, para onde vai a prioridade nacional. Que eu saiba, educação pública é prioridade nacional, saúde pública é prioridade nacional. Então, não se vota os 10% do PIB no Senado pelas mesmas razões, porque é pauta bomba. Não se vota os 18,5% da receita líquida da saúde, porque é pauta bomba. E não se vota o piso dos agentes de saúde, porque é pauta bomba. Agora, quando chegar na hora de liberar para o capital, então aqui tem sempre um acordo entre as lideranças e o governo. Isso é muito negativo. E também esse travamento da pauta, eu acho que é um desgaste para o parlamento. Deputado Paulo Teixeira, o senhor disse há pouco que nessa reunião de líderes da base, hoje pela manhã, se buscou uma alternativa para a questão do piso salarial dos agentes comunitários de saúde. Já se chegou a um acordo dentro da base em relação a isso? Que alternativa poderia ser essa? Inicialmente, sei que na base há um desejo de votar essa matéria, porém, essa matéria depende, como eu disse, deste ajuste no valor, na forma de pagamento, porque nós temos que reconhecer a importância desse segmento para a saúde no Brasil. É um segmento fundamental, é um segmento que vai nos lugares mais profundos do país. Os agentes de saúde têm um trabalho importante e que nós queremos dar uma atenção especial a eles. E assim que chegarmos a essa equação, teremos que votar esse projeto. Em relação aos demais temas, como se disse aqui, nós também votamos favoráveis aos 10% do PIB para a educação. Votamos favoráveis igualmente à destinação dos recursos do petróleo para a educação. Portanto, essa pauta é uma pauta do grande interesse da bancada do Partido dos Trabalhadores aqui na Câmara Federal. Para terminar, deputado Ivan Valente, estamos entrando em dezembro. Daqui para o final do ano, o senhor acha que ainda é possível, seria interessante votar o quê? Olha, eu acho que tem lá na pauta pelo menos 39 propostas e projetos que poderiam ser votados aqui. Por exemplo, as questões que colocariam o Parlamento numa posição positiva, que é o fim do voto secreto em todos os níveis no Congresso Nacional. Entende? Nós temos uma proposta de assistência farmacêutica integral, como direito do cidadão brasileiro, que está para ser votado lá há 14 anos na mesa da Câmara. Desde 97 que o substitutivo está pronto. E várias outras questões, por exemplo, a questão do piso dos agentes de saúde, que como o Paulo mesmo lembrou, eu quero dizer o seguinte, se nós votamos isso, nós economizamos em saúde. Nós conseguimos fazer com que o gasto de saúde, que depois é hospitalar, que depois é manutenção, é complexidade e tal, seja diminuído. Então, é um problema de racionalidade política. Então, todas essas propostas podem ser votadas, entende? E depende muito da decisão do governo, que tem uma base grande aqui na casa, e pode decidir por aí. E também o marco civil da internet, que eu acho que está pronto para votar, com poucas resistências efetivamente, como eu disse no começo. O governo, na verdade, agora se tornou conveniente o trancamento de pauta. Deputado Paulo Teixeira, daqui para o final do ano, o senhor acha que ainda dá para votar o quê? Eu acho que, inicialmente, nós temos que votar o Código de Processo Civil, esse que já está acordado. Espero que nós votemos hoje, destacadas os destaques, e concluamos na semana que vem o Código de Processo Civil. Da pauta que nós temos que enfrentar, muitas delas têm o acordo com o deputado Ivan Valente. Nós temos que votar o tema do marco civil da internet, que é a legislação mais avançada para a internet no mundo, é que nós teremos aqui no Brasil. Nós temos que votar também e ajustar esse tema dos agentes de saúde, acho que é um tema relevante e importante. Tem um acordo no tema do voto aberto para caçações, temos acordo nisso também. E temos um tema que eu acho que o deputado Ivan Valente não se lembrou dele, mas tenho certeza que ele apoia, que é o disciplinamento dos chamados autos de resistência. A polícia brasileira é a polícia que mais mata no mundo. E ela mata, às vezes, na mera abordagem. E por isso nós temos que disciplinar. Quando um policial mata, tem que haver uma investigação independente, com perícia independente, que disciplina a maneira da documentação da perícia, com controle externo do Ministério Público e da Defensoria Pública, para que nós possamos tratar a nossa juventude adequadamente. Ela tem que ser tratada no plano de direitos e não da violência. E por isso nós queremos votar os autos de resistência ainda nesse ano, que é uma resposta que nós damos à juventude brasileira e ao seu bem-estar. Deputado Paulo Teixeira, muito obrigada pela sua participação. Deputado Ivan Valente, muito obrigada pela sua participação. Vamos, então, acompanhar e aguardar para ver de que forma esses assuntos se processam no plenário da Câmara.